Nada é verdade, vende, quebra e desce pra vilão Mas não me apega o bandido, não demora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Oi, então quer, quer, quer tomar Bebequinha Olha a pesadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma pra rapa dela Olha a pesadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma pra rapa dela Mas aquela posição do seu fake 202, ela nossa sua rede Dime só um pouquinho, dime pelo sim Relaxa no macetim Rebala sem perder o ritmo Quando chega a zona no radinho É assim que a vida é sua, mas o coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o futuro sei que é meu Tem tudo que a gente viveu Linda, diferente das iguais Minha preferida Prefiro vou te pedir mais A vida que descia De me dar um saco Seu amor Que não me tem mais do seu coração Sai sentada, marca o seu lugar Eu vou enquanto durou Deixa essa rapa coladinha Deixa essa rapa coladinha Que é foda depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Tá padu, cê é amor Sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia ele é um putão Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia ele é um putão Problema é seu se você se moveu Vai, malvadinho Vai, mamãe. Boca tocada e não tapa no vento. Ela gemeu quando eu botei e derreti. Boca tocada e não tapa no vento. Boca tocada e não tapa no vento. Ela gemeu quando eu botei e derreti. Oi, oi. Para, para eimbe. Já tá vendo. Eu pudei e desimbe. Eu pudei um bom bom. Ela chama você chamando. Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Todos aqui sentando, cantando Conciliação, vai dar se beber, não para não É minha paixão Então senta a fata, olha o movimento da danada Só falta tomar essa tacão na raba Hoje é sequência só de botar, sequência de botar Sem jantar Quem me achar me procurar na festa Dê veste com bonde, dá essa perta As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga a bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Vem que exalta a samba, eu chonei na pessoa errada Mandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unido, unido Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado, gostoso, gostoso Que me bota, 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 gostoso É vulcidão, é vulcidão, é vulcidão, é vulcidão É galatão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Ela traz, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar, curte o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem joga, nem pensar, nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete, vem chupando, meu cacete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, me chama de bebezinho Tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Aperto minha pepequinha, me chama de bebe peace Pula, meetical, me chama de bebe Eu não entendi que cantou mas meio chupando, meu cacete Toma, peru Me dachte abrindo a perna, pulando, 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 pulando Sou pesado, pulando, 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 pulando Pula, pulando, 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 pulando Fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, se eu sentir acolhado Meu amado, sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo Ela chama que conheço pianha Você não nasceu namorada Loucura, se ela fez contigo Eu desci, eu prova um giro Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo Ela chama que conheço pianha Você não nasceu namorada Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Que eu tô te querendo E só volta você lutar Tá difícil entender Ou eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Tu mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tensão Adora Pode me deixar um jucar Eu não sei What the fuck Tu, tu, tu fach control Porque malandra é malandra Sabe que o Tine que vai calibrar do REKI Panho do Pai Panho do Pai Panho do Brasil Panho do Brasil Panho do Brasil E a partir desse momento, toca aqui um porão Bum, 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 bum Mini se empapou o jeito que cê tá, ah, ah, maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola E tra, maldade soa Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Vim na louca brigando de madrugada Simplesmente o rapaz viciado perdido na alma safada Malvada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Simplesmente o rapaz viciado perdido na rapaz viciada Não quero mais nada pra quem me acessaram Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Como nessa bebê? Mas se você quiser Mas se você quiser ti pego de lado De lado Caco de quadro Puxa na cabeça Te pego com jeito Puxa na cabeça Aill Aill Só se você quiser CarÉ Puxa a espada, viagem Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama Essa cara de periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Ela gosta de bailar Ela gosta de bailar Pina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida e do nada ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Abre com essa b**** De um jeito que não Gosto de foda com ela Por que ela tem um tom Diferente de outro Mais do que as outras Vambara mulher Vapor, 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 vapor A minha cor Vapor, 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 vapor Ela joga texto, faz carões, faz carões, faz tesão, vai pintar no meu coração Muitos viagens de avião, uma princesa, faz tesão Pra nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papapá Pra nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papapá Mesmo lembrar do tempo que nós dois matava, o, ela era só tapada na bonita, da, da, da Vai ser uma sessão que dá pigotou uma patada Ná, dá, 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 dá Tapa de var, lê, dá, 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 podem tentar mas não vão me pegar Errou nenhum, dú-dú-dú-dú, como eu vou ter derrobei um por um Se vem fazendo de tudo, bate, atingir eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tata, roda அ Tell me what you want, I dust your love Se fosse pra fazer o pedido eu gostei de te me morrer Eu me trocava pra fazer Elas falam, esse é a tronco Esse é a tronco Elas falam, esse é a tronco 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 Esse é o meio da mil Aê, aê, aê Esse é o meio da mil Deu meia noite e eu sumi O coro tá com medo Meia noite e eu sumi O coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Bandido do tiktok Dessa balança na glock Ela quer maquinha no short Pega ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do tiktok Ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo Carinha de queira Vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de queira Vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Mas temos que amanhã O meu coitão dói Por isso que eu tô de madeira E o nome é tudo que eu vou lá O meu amigo do dedo A gente bate o canquecimento A gente bate o canquecimento Para, trava, e tá de água Tá descerna até em casa Daquilo acaba, velho É vapo Do que tem a culpa,�� as fãs Calma, respira Ela chama Vamos Vai Vem 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 Vai Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, trava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, pregueira do tiki, vai pegar assim Vai cara, então joga o cabelo, vai, 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 dá aquela cavaleza É vá para o vá, vá para a tcheca tcheca, você é mais Balança o brinco, balança o brinco, estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber, pega o ritmo Foi na vinha, senta na piroca do trafica Vai acabar vendo a ponte do tiki Hoje o Zeno vai te fuzilar, fuzilar tu quer corrada Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, vai ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada, ela quer jogada, jogada Essa fardinha do Tik Tok, ela quer jogada, jogada Já sei o que vai mandar uma princesa, o vapo o vapo vai rolar Um viagem de aleão, uma princesa professora Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão, uuuu Ela manda beijo, vascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai contar, voo e coração, uuu Minha cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tik Tok, ela fuz, os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão Vamo só, pasa com o bundão Vambora mania, tá b Tá b1, tá b1, tá b1, tô b1, tá b1, tô b1, tá 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 b1 O que na linha nó não falo? Cheirando watiu antiu no meu plano, tô virgulado Invejeoso babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que puxando na risca O que desacreditou, cadê? Mais um passo, o camo sai de frente, nó na rede é cheirando a Aqui na perna, aqui na perna, aqui no tamborzão rolando Vai Jojo, manda pra elas Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou quica, pica, 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 pica pra você O final muito satisfatório Eu disse O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Para, trava, eita as águas, cabelo Vai, 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 vai Música 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 Música